O ano inteirinho todo mundo gosta de presentear as pessoas e Reptile é bem isso mesmo, você vai escolher o presente, vai personalizar. Por exemplo, você pode escolher um bichinho, aí vão montar inteirinho do jeitinho que você quiser, porque você vai escolher pela internet. A roupinha, o perfuminho, o nominho da pessoa, a mensagem inclusive também, né Robin? Isso, você pode colocar a sua própria voz dentro do presente. Quer ver este presente de tartaruga que alguém vai enviar para alguém? Vamos escutar? Olha que esse nosso namoro está devagar como uma tartaruga, mas eu não perdi a esperança, quer casar comigo? É bonitinho, não é? Então se você gostou, eu tenho certeza que adorou, é só entrar no site www.monteseupresente.com.br Presente para o ano inteirinho e aproveitando o feliz 2003 com Reptile.